Que isso, StumbleGuys? Agora! É agora! Salve, galera! Chegou a nova roleta no StumbleGuys! A roleta do boxeador dourado. E como de costume, a gente vai tentar pegar ela aqui hoje. E se vocês confiam, já deixa o like. E bora rodar essa roleta. Bom, galera, aqui estamos no StumbleGuys. E já vamos direto pra loja pra ver essa roleta. Já dá pra perceber aqui que tá 100 gemas cada giro. Essa skin só veio paga 35 reais. Veio duas vezes por jogo. E hoje, finalmente, veio por gema na roleta. E hoje a gente vai tentar pegar ela aqui. Se vocês confiam aí, deixa no comentário aí antes da gente começar a rodar. E bora rodar essa roleta. A gente vai tentar só um giro aqui pra ver se a gente consegue pegar ela de primeira. Se a gente tiver com muita sorte mesmo, a gente consegue. Eu já não consegui as outras tudinho. Mas uma, tenho certeza que vai. E vamos rodar? Será que vem? Só com mil gemas? Já passou e eu não tô muito confiante, não. Acho que vai vir a cara do mago. Eu vou tentar aqui fazer um negócio e botar em outro idioma. Vamos lá tentar de novo. Vamos rodar mais uma vez aqui. Será que a gente vai conseguir pegar? Olha, dessa aqui vem isso com fio. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Até agora eu não vi ela. Já passou de novo. Será que vai vir a mesma? Ah, não. Veio a assassina. Essa skin é muito bacana. Vamos tentar dar outro giro aqui. Nessa língua, ver se a gente consegue. Então a gente vai voltar pro português e rodar três vezes. Tentar bugar a roleta ali. Ó, rodamos. Já passou por ela de novo. Não acredito que vai cair a bruxinha de novo. Ó, três giros. Duas skins que veio era a mesma. Bora lá, o bug já tá feito aqui. Que é ficar fazendo isso aqui, ó. Esse bug aqui consiste em você ficar fazendo isso aqui. E rodar só uma vez. Bora lá. Bora ver se vai dessa vez. Será que vem? Será que vem? Será que vai funcionar? Já passou. Acho muito difícil. Ixi, vai vir uma rara? Uma rara chinesinha aqui. Acho que essa roleta tá com algum problema. Não é possível isso, não. Será que vai vir de novo a rara da... Ah, não. Veio outra rara aqui, ó. Esqueci o nome dessa. Qual será a skin agora, hein? Será que veio? Ah, não. Passou direto os três giros. O último giro. Será que a gente vai conseguir nesse? Tô meio na dúvida aqui. Eita, vocês confiam? Será que a gente consegue no último giro? Das mil gemas? Já deixa o comentário aí de vocês. Vocês acham que a gente consegue isso aqui. Vou rodar. Bora lá. Tem olho fechado pra ver se vem. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver. Tomara que venha. Minhas gemas tão indo embora. Veio o pirata. Parece que tá vindo mais rara. Bora ver a chance aqui, a porcentagem. Rara é 3,89. Que isso. A porcentagem de pegar uma lendária é 1%. Já vi 1%, só que essas aqui tão meio difíceis, ó. Vou tentar rodar mais mil aqui pra ver se a gente consegue. O negócio tá difícil. Será que a gente vai pegar dos primeiros das mil gemas? Vai vir um mímico. Vamos rodar em 3 em 3 que vai mais rápido. Vamos lá. 3 em 3 que... O negócio agora vai ficar bom. Passou de novo. Veio o pinguim. Que isso. Pra ver. Tá passando perto, mas não tá chegando. Pinossauro. Pinossauro azul. Que isso. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Bora ver. Ixi. Veio o pirata de novo. Bora. Os 3 últimos giros. Se não pegar nada agora. Foi 2 mil gemas jogadas no lixo. Vamos lá. Ixi. Eu quase giro 10. Aí ia dar cagada. Ia gastar mais gemas do que tudo. Ó. Passou. Peguei a rara. Até agora não peguei nem uma lendária. Com um porcento de chance. Seu porcento tá muito roubado. Que isso. A Besseca de novo. O último giro. Será que vem? Se não vier agora. Besseca de novo. Ah não. Vem a galinha preta. Que isso. Que isso. Vem. Vem. Meu pinguim. Que isso. A roleta pegou força do além nessa. Pra conseguir. Lá naquele pinguim. Que isso. Será que vem agora? Ixi. Passou e eu não vi. Peguei o samurai. Que isso. A gente tá gastando mais mil gemas aqui. Não tá conseguindo pegar. A gente vai gastar as últimas. Mil gemas nessa roleta. Que eu não consegui pegar agora. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Será que a gente vai pegar? Tem o dinossauro. Será? Dinossauro azul de novo. Gastei. Por quê? Tem 1.700 gemas. Vamos tentar mais uma vez aqui. As últimas. Duas tentativas. Tirando essa. Que isso. Dinossauro azul de novo. Que isso. Ela tá dando um soprinho assim. Tá naquela. Ah. Tá difícil aqui conseguir a roleta. Hum. Roleta nada. É isso. Será que vem agora? Como? 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 Como conseguiu acontecer isso? Ela tava na skin. Parando. Não tem explicação pra isso. Que isso. Estambulguais. Agora. É agora. Olha isso. Na outra tinha passado. Tinha força suficiente. Pra pegar a skin dessa vez. Ah não. Duas vezes. As duas últimas. Será que eu só tenta mais uma? Eu vou conseguir. Porque as duas vezes passou muito perto. Se eu não conseguir nessa aqui. Vai ser a última. As duas últimas ali. Passou muito, muito perto. Mas não parou nelas. A ver que essa aqui vai passar é longe. É. Parece que eu não vou conseguir nesse vídeo ela aqui não. Não com essa gema. Bora rodar quinta gema aqui. Ver se a gente vai conseguir. Que dessa vez. Eu não me conformo. Eu não tenho chegado tão perto nessa roleta. Roleta. Que isso. Eu sei que nem apareceu ela. Samurai. O que você está fazendo aqui. Eu vou rodar a cinco. Última aqui. A gente não conseguiu nessa. A gema de um torneio só. Foi tudo embora em uma roleta. Consegui uma primeira rara aqui. Rapaz. Esse negócio aqui. Está quase como uma missão impossível. Olha isso. Pegamos dois giros já. Dois giros gastados. E nada de minha coisa. Ah mentira. Estava aquele sopinho que tu deu na última roleta. Agora tu botou força demais o tambor. O último giro. Se a gente não pegar agora. O negócio é uma missão impossível. Tirada. Obrigado. Bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. A roleta me roubou. E eu tenho esse vídeo aqui como prova. Já deixa o comentário aí. Se isso aconteceu com vocês. Ou se vocês conseguiram pegar essa skin aí. Lutador. Também deixa o like. Quem não for inscrito. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.